Ai, que bonitinho! Adoro, porque o nosso estúdio fica enfeitado quando eles estão aqui. Olha que gracinha, gente! Um mais fofo que o outro. Vamos falar sobre os nossos cãezinhos agora? Eu tô aqui com a Márcia Rizzi. Tudo bom, Márcia? Tudo jóia! Bem-vinda, viu? Como sempre. Também temos a Beatriz e a Renata aqui com a gente. Tudo bom, meninas? Bem-vindas, viu? Vocês estão acompanhadas dos seus bonitinhos aí, né? A gente vai falar de todos os cãezinhos que estão aqui no estúdio hoje. Por quê? Porque a gente sabe que o animal, ele tem uma função muito importante na vida da gente, né? Nós temos, obviamente, uma função importante na vida deles. Mas o que eles dão em troca pra gente é tão importante, tão fundamental. Só que é importante que a gente saiba que cada raça tem a sua particularidade. Sim. Tem a sua característica. E que muitas vezes, aquela característica daquela raça não se enquadra no seu dia a dia, não se enquadra no seu estilo de vida. Por isso que é tão importante esse tipo de informação pra você fazer a escolha correta, não é isso, Márcia? Exatamente. Se você mora numa casa, num apartamento, se você tem criança, se é uma pessoa idosa que mora sozinha. Então, tudo isso tem um cachorro especial pra cada situação. Tem um cachorro com uma característica de carência, de carinho, de necessidade de afeto, diferente pra cada pessoa. E que vai atender muito melhor, né? Que vai entrar melhor no dia a dia daquela família, né? Se moldar isso tudo. A gente tem aqui no estúdio, tem Maltex, tem Yorkshire, tem Spitz, tem Bulldog francês e tem Lhasa. Mas, lembrando que a gente existe aí uma infinidade de raças. A gente tá com uns pequenininhos aqui, mas de repente a sua família se interessa mais por cachorros de grande porte, né? Por raças de grande porte. Então, vai da gente pesquisar. Vamos falar dos bonitinhos que estão aqui hoje. Gente, eles são tão eletriquinhos, né? Esse bonitinho que tá aqui, é bonitinha, né? É bonitinha, isso. Com esses lacinhos aqui. É uma Lhasa, uma bebê. Ela tá com oito meses. Ela é uma bebê. Tá com sete pra oito meses. É que já tá com tamanho de adulto, mas ainda com comportamento infantil. Tá. Ainda uma menininha. Ainda uma menininha. Tá me lambendo inteira aqui. Bonitinha. Agora, me fala. Quais são as características da família pra escolher uma Lhasa? Esse é um cachorro mais pra adulto. Ele não é um cachorro tão ativo, tão brincalhão. Então, ele é mais quietinho. Ele gosta mais de carinho. Então, é o ideal pra uma pessoa de idade. Ah, é? Que é aquele cachorro que vai ficar sentadinho no sofá do lado dela o dia todo. Qualquer barulho diferente, ela vai funcionar como um cão de alarme. Ah, ele bate muito. Não late. Mas se ela sentir alguma coisa diferente no ambiente, diferente do que é costume da casa, aí ela vai dar alarme. Ah, é? Exatamente. Mas tem muita gente que acha que o Lhasa, também por ser um cachorro fofo, pequeno, bonitinho, é ideal pra criança. Então, você acha que não é uma boa? Pode usar pra criança. Mas a criança, ela quer um cachorro mais ativo, pra ela correr, pra ela brincar, pro cachorro ter espaço pra fazer bagunça. E ele não é tão ativo assim. Ele é um cachorro mais sossegado. Tá. Nesse caso, o Shih Tzu é mais ativo. O Shih Tzu não tá aqui, tá? Não. O Shih Tzu não veio. Mas até características, ele é um pouquinho parecido com o Lhasa. Fisicamente, ele é muito parecido com o Lhasa, só que com um temperamento mais ativo. Então, ele é mais brincalhão. Então, aí o Shih Tzu a gente indica mais pra criança e o Lhasa mais pra adulto. Tá, legal. Agora, essa é a York, né? Esse é um Yorkzinho. Gente, presta atenção como tá lindo. Tem muita gente que gosta de tosar o York, né? Isso. Mas olha como ele fica. Eu trouxe um exatamente como ele é. Especial. Quando vai pra exposição. Quando deixa o pelo crescer, mas aí precisa de um cuidado, né? Precisa de mais cuidado. Olha que lindo, gente. É um cabelo, praticamente um grisalho chiquérrimo, que tá super na moda. Lindo demais, né? Maravilhoso. Agora, me conta, como é o temperamento do York? É um cachorro ativo, é um cachorro brincalhão, é um cachorro que gosta de bagunça. Então, é um cachorro bem gostoso pra criança. Pode pegar todas? Pode. É um cachorro bem gostoso pra criança. Tá, então esse aqui, se eu tenho uma criança em casa, independente da idade, você pode ter. Posso ter. Existem tamanhos diferentes. Esse aqui é o tamanho ideal, tá? Que é o tamanho que a gente considera um tamanho de exposição. Mas você encontra no mercado os pequenininhos e um pouco maiores. Se você vai dar ele pra uma criança, o ideal é que seja um pouquinho maior, desse tamanho pro maior, pra evitar que aconteça um acidente. Se você pega um cachorro muito pequenininho, ele cai de um colo, cai de um sofá, é mais perigoso. Ah, tá. Então, o ideal é que seja um cachorro um pouquinho maiorzinho. Pode deixar que eu segure a coleirinha dele. Entendi. Então, é importante a gente atentar pra isso também. O cachorro não pode ser muito pequeno, porque senão a criança, às vezes, ela não tem muita noção, né? De força. Ou deixa escorregar no colo, o cachorro começa a se debater, deixa soltar. O cachorro também, né? O ideal é que seja um cachorro mais rústico. Como esse, né? Exatamente. Que aí tem força pra brincar. Esse é o Bulldog? Bulldog francês. É um cachorro ativo, brincalhão, carinhoso, com temperamento super dócil. A Ana Paula que o diga, ela tem um também, ela adora. Excelente pra criança. Então, esse aqui gosta de brincar? Esse gosta de brincar. Gosta de correr atrás da bolinha? Exatamente. Pra criança, ele é fantástico, porque ele tem o mesmo pique da criançada. E ele aguenta o tranco, né? Aguenta. Ele é todo robusto, né? Exatamente. Ai, ciumento. Você viu o Vim fazer carinho aqui, o outro ficou bravo. Não gostou, não. E esse é o tamanho máximo que ele atinge? Isso. Esse é o tamanho padrão. É? Tem que ter um cuidado específico, porque ele tem essas ruguinhas, com banho, no dia a dia. Tem que ter algum cuidado extra. Você tem que tomar cuidado com as dobrinhas, exatamente pra você não ter assaduras. Então, precisa tomar um pouco mais de cuidado com a higiene do bulldog. Mas tirando os cuidados com as ruguinhas dele, é um cachorro extremamente rústico, um cachorro fácil de você ter. É bem tranquilo. Vamos falar do Maltês. Ele é indicado mais pra crianças, ele é um cachorrinho elétrico ou ele é mais sossegadinho? Ele é mais tranquilinho. Então, eu acho que ele serve mais pra adolescente e adulto. Ah, é? É. Porque aí já não tem tanta paciência de sair pra passear na rua. Já não quer ficar brincando tanto, mas quer um cachorro de companhia. Que é um cachorro bonitinho, enfeitadinho. Então, eu acho que é mais pra adolescente e pra adulto. E é um cachorrinho que você põe no sofá e ele fica ali horas paradinho, quietinho, super bonzinho. Com relação a mordidas, a acidentezinhos, o cachorro está um pouco mais nervoso. Alguma dessas raças oferece isso ou não? De ser um pouquinho mais imprevisível, por exemplo. Eu não sei se eu tô errada ou não, mas eu não daria um cocker, por exemplo, pra uma criança. É, nem eu. É um cachorro que, de repente, do nada, ele se reta e vai morder você, tipo, do nada. Não vai entender, né? Não é que é um cachorro bravo, mas é um cachorro de temperamento forte. Dá uns cinco minutos nele ali, a gente não sabe o que que é, né? O Liasa é um cachorro que, com a família, você não vai ter acidentes. Mas, se chega alguém falando muito alto perto da criança, se é um cachorro que já tá acostumado com criança, e ele achar que a criança tá ameaçada, ele pode avançar. Ah, tá. Ou então, se uma pessoa chega falando, gesticulando muito alto perto de você, e o cachorro achar que você tá ameaçado, você corre o risco dele te defender. Tá. E isso, na verdade, pode acontecer com quase todas as raças. O malteza não... Aconteceu comigo, que eu tive uma vez. Exatamente. Eu fui dar um beijo na minha mãe, pá, tomei uma mordida. Porque fica com ciúme. Então, assim, tudo depende do jeito que a gente cria. Deixa eu pegar essa coisa fofa, ele gosta de cola? Gosta. Vem cá, meu amor, eu não aguento. Gente, o Lulu da Pomerânia é um negócio, né, gente? Eles são fofos demais. Vamos falar dele um pouquinho? Esse é um vovô simpático. É um vovô simpático. É um vovô simpático. É um vovôzinho, né? É um vovô simpático. Ai, gente, é muito gostoso. E esse aqui é bonzinho pra todo mundo? Esse é bonzinho pra todo mundo. Então, você tem que tomar cuidado porque existem vários tamanhos de Spitz, né? Então, você tem desde o anão até o Spitz grande. O anão é aquele bem pequenininho. Tem uns que são bem menores do que ele. Aí, nesse caso, pra criança, eu tenho um pouco de receio até pela fragilidade do animal. Ele é muito pequenininho. É, muito pequenininho. Ele é muito fininho. Então, eu acho que ele é um cachorro mais indicado pra adulto. Tá. Embora se você pega um Spitz de um porte um pouquinho maior, você pega um pequeno, um médio, ele já tem uma estrutura mais forte e já dá pra você usar pra criança também. Tá. A Sonimar Soares, ela quer saber. Shih Tzu, Yorkshire e Bulldog francês são raças indicadas para idosos? São. Não é só porque eu falei que eles são cachorros pra crianças que eles não podem ser cães pra idosos. Na verdade, todos os cães que eu trouxe, eles servem pros dois. Tanto pra criança quanto pra idoso. É que se a criança for muito agitada, ela vai perder a paciência de tentar chamar um cachorro pra brincar e o cachorro não dá muita bola. O cachorro tá afim de descansar, né? É. Aí, Tamara, tá perguntando. Quais as raças de porte grande são indicadas pra crianças? Olha, as que eu mais gosto, que eu acho que os cachorros, que as crianças curtem muito, é labrador e golden. Ai, gente, eles são top, né? Eles são. Pra criança, eu acho que são raças fantásticas. Não dizendo que o Bernese também não é um excelente cão, que o Borzói não é um excelente cão. Existem várias raças que são muito gostosas pra criança também, que você pode pôr no quintal. Tá. Olha, tem bastante pergunta aqui, mas infelizmente não vai ter tempo de fazer todas, viu, gente? A Rosana tá perguntando uma coisa que pra mim também é novidade, mas acho que você pode ajudar. Claro. É verdade que tá proibido o comércio de pet agora só com adoção? Não. Não pode falar isso não, né? Na verdade, existem algumas pessoas que estão tentando entrar com um pedido de proibição de criação de cães, onde vai ficar proibida a venda de animais de raça e só a adoção de vira-lata. Eu acho que isso vai ficar impossível de entrar uma lei dessa, mesmo porque quem quer ter um cachorro de raça não vai querer trocar o seu sonho. Vamos supor, uma pessoa tem um sonho, a vida inteira quis ter um spitz. Aí de repente vai falar, não, você não pode comprar um spitz porque aqui a gente só pode ter vira-lata. Não existe isso. É, eu acho um pouco difícil de provar, a verdade vai concordar. Enfim. Ela continua perguntando aqui, ó. Minha Malu tem quatro anos e quer muito um pet. Acho que ela não tem muita noção e pode machucar o animal na hora de brincar. Qual a raça que ela não machucaria e que não machucaria ela também? Então, eu acho que um bulldog francês é legal pra ela, um chitos é um cachorro bom pra ela, porque são cachorros mais rústicos, assim, tem um temperamento gostoso, é bom pra brincar e eles são delicados. Embora eles pareçam assim meio estabanadinhos, mas eles são muito bonzinhos pra brincar com criança. E o pug, a Dani tá perguntando. Também é um cachorro muito gostoso pra criança. É complicado ter um pug em casa? Não, é muito fácil. É como o bulldog francês, é um cachorro rústico, é um cachorro brincalhão e é um cachorro fantástico pra criança também. É que a gente não tinha como trazer mais cães. E olha só como eles brincam, gente. O que é o bodeiro? Fica à vontade, porque eles estão muito gostosinhos e juntos, então, eles dão um show, né? Presta atenção. Eles adoram companhia, adoram brincar. Que vai machucar. Eu soltei porque senão ele ia se enforcar. Eles querem brincar. Agitado e excitado de estar aqui no estúdio, né? Estou vivo na TV, está dando oito pra mãe dele. E essa maltezinha também é filhotinha, então ela também está querendo brincar. É um bebê, né? É um bebê. Ai, falando em bebê, dá uma olhada na imagem que está mostrando ali atrás, gente. Dá só uma licencinha aqui, Marcia, olha. Desculpa, desculpa. Um bebê de bulldog francês. Francês. Ai, meu Deus, que coisa gostosa. Tô dormindo na caixinha dele. Bom, gente, fica a dica do seguinte. É importante pesquisar, sim. A gente tem que saber qual é o temperamento daquela raça. A gente sabe que isso varia muito de raça pra raça. Não é só pelo tamanho, pela pelagem, pela fofura do cachorro que a gente vai escolher qual é a raça ideal pra nossa família. Não é, Marcia? Exatamente. Tem que dar uma pesquisadinha antes. Com toda certeza. Vou deixar o contato da Marcia Rizzi, que é veterinária, aqui pra vocês. 5834411. Agradecer também a Beatriz, Kaori e a Renata Rissato. Obrigada pela presença, viu, meninas? E também essas delícias que tiveram aqui com a gente. Todos gostosinhos demais. São de vocês? Não. Não? Eles são fofos, é. Tão parecendo cachorro de exposição mesmo. São perfeitos. Obrigada, Marcia. Até a próxima, linda. Agradeço demais a presença, viu? Tchau, meninas. Obrigada. Até a próxima. Muito fofinhos. E aí, se você, de repente, não gosta de cachorros pequenininhos, gosta dos cachorros de grande porte, também pesquisa a respeito dessas raças. Elas são maravilhosas com crianças, muitas delas.